O crime aconteceu nesta rua que fica no bairro Santos Dumont, em Juiz de Fora. Na manhã desta segunda-feira, ainda havia marcas de sangue no chão. Segundo a polícia militar, a vítima é um homem que não teve a idade informada. Ele foi morto a tiros. O rapaz estava na rua quando foi surpreendido pelo suspeito que teria descido de um carro na rua de cima. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que ele desce do veículo. Pouco tempo depois, o homem volta, entra no carro e foge. De acordo com a PM, nesse meio tempo, ele disparou diversas vezes contra a vítima. Segundo a polícia militar, a vítima foi atingida por disparos no braço, nas costas e na cabeça. O rapaz morreu no local. Ainda, de acordo com a PM, no bolso dele foram encontrados um cordão e aproximadamente 4 mil reais em dinheiro. Segundo a PM, o carro utilizado pelo suspeito foi apreendido. De acordo com moradores, a vítima é conhecida no local. Ele seria morador de uma casa que fica no final da rua. Ele era morador aqui da rua, estava sempre aqui com a gente, estava sempre aqui na rua. Não tem nada a dizer dele. Segundo a polícia, o suspeito ainda não foi encontrado. Nossa, a rua é super tranquila, é super tranquila, não acontece isso aqui não. Isso é a primeira vez que aconteceu isso aqui. Como que foi a sensação, assim, de ter um crime desse aqui na sua rua, onde você mora? Ah, todo mundo ficou muito aterrorizado, né? Todo mundo ficou assim com muito medo, com muito pânico, né? Com uma coisa muito horrível que aconteceu, né? Com uma coisa muito horrível, né?